E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês 10 jogos novos para Android, espero que vocês curtam Deixe seu gostei aqui cara, assim que a gente bater 10 mil likes cara, já posta um vídeo novo cara Então deixe seu gostei aqui que é super importante Se inscreva no canal também e vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Stickman Sniper Vamos lá começar então E galera, julga que são diversas missões que a gente poder tá passando Eu tô aqui no primeiro episódio, tô na oitava missão Vamos então pessoal analisar a situação cara Vou botar a mira aqui pra ver o que que tá acontecendo Vou aumentar um pouquinho o zoom Beleza, aqui ó, tem um Deixa eu ver aqui, dois Tem dois até o momento cara, vamos tentar matar os dois aqui Vamos ver se a gente consegue Boa, foi um Beleza, matei o segundo Tem mais um aqui nesse canto, deixa eu matar ele aqui também E tem mais um que tá ali do outro lado cara Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar o cara que eu tô usando, ó Já tô usando já a polícia aqui Vamos ver se a gente consegue matar Beleza, já dei um zoom aqui Consegui dar headshot, beleza Então terminamos aqui essa fase Então terminamos o jogo por aqui Vamos agora para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos o game chamado Teeny Arkers Vamos lá começar então Eu estou utilizando aqui o personagem chamado Adam Estamos aqui no terceiro dia Então vamos que vamos A gente controla que esse personagemzinho tá em cima da torre O que que a gente tem que fazer? A gente não pode deixar nenhum inimigo passar e conseguir chegar até a gente Então a gente tem que atirar neles antes que eles consigam passar Vamos esperar agora os inimigos chegarem Eu vou chegar aqui Beleza, errei a flecha, acertei Ele tá com a vida boa ainda, ó Beleza, eu consegui matar Vai vir bastante inimigo aqui, como vocês podem ver Tem ali em cima indicando a quantidade de inimigos que vão passar Se eu não me engano, ele ainda tem 9 pra vir pra cá Falta mais um Eu consegui matar Agora faltam 8 E assim a gente vai conseguindo passar das fases, galera Então terminando esse game por aqui Vamos agora então para o oitavo lugar Em oitavo lugar pessoal, temos aqui o Road Drivers Legacy Vamos lá começar E se liga só no carro que eu tenho, mano Parece um Golf, eu não tenho certeza Mas acho que não é um Golf Parece muito com o Golf esse carro aqui Então vamos lá pessoal Escolhi a cor do meu carro aqui Que é rosa, como vocês podem ver aí Vamos lá botar Start então Pra gente já começar a jogar Tem o modo carreira Tem o modo freeride que você pode estar jogando Também só pra conseguir dinheiro Deixa eu continuar aqui no modo carreira Então vamos lá O jogo funciona da seguinte forma, galera A gente tem que chegar até o final da fase Sem bater em nenhum carro, cara Coisa que é muito difícil Porque o meu carro tá muito rápido, mano Como eu comprei ele recentemente O carro tem uma velocidade sinistra Então é muito difícil de estar guiando o seu carro Esse é o ponto fraco de você conseguir comprar um carro melhor, mano Porque você acaba batendo Por conta disso Tem um freio aqui que a gente pode usar também Só que eu quase não uso o freio, mano Vamos que vamos Qualquer coisa a gente usa o freio, então Vamos ver Beleza Consegui passar Até aqui foi tranquilo Nossa, mano Esbarrei de leve Enfim, galera Esse é o game, cara Então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos o game chamado Planet of Heroes Tem aqui o modo PVP Tem o modo pra praticar E tem as missões Vou colocar aqui o modo PVP Vou botar aqui solo E galera, assim a gente vai procurar uma partida Lembrando que o jogo aqui é online Beleza? Então vamos lá Encontramos aqui uma partida Agora eu vou escolher o meu herói Tem três aqui heróis apenas Pra poder estar escolhendo Deixa eu ver qual eu posso escolher Eu vou escolher Esse daqui de baixo, mano Que eu não joguei ainda com ele E nesse jogo aqui é 3 contra 3 Todos já escolheram seus personagens, cara Meu time é esse daqui E o time adversário é esse E pra quem ainda não conhece esse jogo Esse daqui é um jogo estilo MOBA, cara Onde você tem que chegar até o final Ou seja, na base do seu oponente Conseguir destruir todas as torres Que tem na base do seu oponente Então vamos que vamos Tem uns ataques aqui que a gente pode usar Cara tem ataques especiais também E já tá tendo treta aqui, ó Eu não conheço esse personagem que eu tô jogando Então eu não sei quais são os ataques especiais ainda Deixa eu descer aqui Eu sei que tem um botão aqui que eu boto, cara Um personagem aqui Meio que transparente Que ele possui uma vida Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Boa Coloquei ali Então a base inimiga vai ficar atirando Até conseguir destruir ele, cara Isso é uma coisa boa Pra quando você tem Que destruir a base do seu inimigo Consegui eliminar O nosso adversário que tava aqui Acabei morrendo também Enfim Esse derogame, cara Eu tô terminando ele por aqui Vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos aqui o Racing Extreme Pessoal Esse aqui é um jogo estilo drag racing Que você tem que ficar acelerando o seu carro aqui Conseguindo passar de marcha No tempo certo Pra ele poder ter O melhor desempenho possível Então assim A gente vai passando de marcha aqui E a gente fica numa corrida Cara de um contra um Mas eu acho que eu não vou ganhar Porque eu tô andando com um cara Muito difícil, mano Vamos ver Não consegui ganhar, mano Foi por pouco Mas a gente tentou, galera Enfim Vamos agora então para o quinto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos aqui Esse incrível Game Moba Também Vamos lá selecionar O nosso herói Deixa eu ver aqui Qual eu posso selecionar Deixa eu ver aqui Ah, não sei, cara Eu não conheço muito bem Esses personagens Mas vou selecionar Esse daqui mesmo Então vamos que vamos Começamos aqui então, galera E eu gostei bastante Aqui desse jogo Porque o gráfico dele E as jogabilidades Estão muito boas, cara Então vamos que vamos Vamos andando aqui Deixa eu melhorar Algumas coisas aqui Que a gente já tem um pouco de crédito Beleza E galera O objetivo é o mesmo Como eu disse para vocês Daquele jogo anterior Que você tem que chegar A base do seu inimigo E conseguir derrotar Todas as torres, cara Principalmente a torre principal Que fica bem lá no canto Então vamos lá Vai aparecer aqui Alguns inimigos Ok Vamos distanciar um pouquinho Para não ficar tão colado Deixa eu usar os ataques especiais Que a gente tem Boa Conseguimos ganhar ali dele Vamos passando Subindo aqui Tem a torre inimiga aqui Já tem a primeira E vamos aproveitar Para poder estar Atacando a torre, mano Deixa eu sair daqui Senão eu vou morrer Nossa, quase que eu morri Morri Nossa, foi por pouco, hein Enfim, pessoal Esse aqui é o game Então vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui O Ultimate Parking Simulator Vamos lá começar então E galera Eu curti muito esse jogo Porque ele mistura tudo, cara Não só simulador de carro Ou sei lá De ônibus Enfim Tem vários estilos aqui Diferentes Que você pode estar jogando Como vocês podem ver Eu estou aqui Na terceira lista Eu posso estar selecionando aqui Ônibus, carro Ou esse caminhão Deixa eu botar o caminhão aqui Que é um estilo diferente Que eu ainda não joguei Vamos lá então Estacionar, galera Bom, como vocês podem ver Tem uma setinha aqui Que ela indica Para onde a gente tem que ir A gente tem um determinado tempo Para poder estar estacionando também Deixa eu achar aqui Vamos passar por aqui Boa Não tem tanto problema Se a gente bater Beleza? Só para deixar bem claro Eu acho que eu tenho que parar aqui Boa Eu tenho que parar aqui Então eu vou botar aqui na ré E vamos ver Com muita Calma Nossa Eu fui totalmente torto Foi um pouco ruim Mas eu consegui estacionar Mais ou menos aqui, galera Enfim Esse deu o estilo do jogo, cara Então vamos agora Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos o game chamado Call of Agents Vamos lá começar então Eu achei ele um jogo bem bacana Porém ele é um pouco difícil Ele é um jogo de luta Como vocês podem ver A gente tem um botão Para poder bater aqui O botão normal Tem uns botões especiais aqui Só que a gente está Sem especial nenhum A gente pode aqui Estar esquivando também Com esse botão aqui Meio azul E cara É muito difícil, mano Porque os caras Batem muito, mano É muito complicado Você conseguir ganhar Com facilidade Enfim Esse deu o estilo do jogo Cara Um jogo muito bom de luta Beleza? Para quem gosta de luta Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o segundo lugar, pessoal Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Alien Pet Eu gostei muito desse jogo Já passei desse mundo aqui Como vocês podem ver Tiveram cinco fases Eu vou continuar aqui No outro mundo Que foi de onde eu parei Eu vou tentar explicar Da forma mais simples O possível, cara É meio complicado Explicar isso daqui Eu tenho três waves Aqui para poder Estar conseguindo ganhar Dessa fase Na primeira wave A gente tem aqui Dois adversários Que a gente tem Que conseguir bater Então o que a gente faz? Tem umas setas aqui Que sempre quando Esse nosso personagem Encostar na seta Ele vai para a direção Que a seta está direcionando Então o que eu posso fazer Por exemplo Aqui nessa parte Eu posso jogar O meu personagem para cá Que ele vai voltar E vai conseguir atingir O nosso adversário Só que o adversário Que a gente não atinge Ele consegue atingir A gente também Com apenas um hit Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mirar para baixo Eu vou tentar atingir ele Só que eu acabei batendo na pedra Então deixa eu ver O que eu posso fazer Vou mirar para o lado aqui Beleza Eu consegui aqui Dar um hit nele E se ele não morresse No primeiro hit Eu ia matar ele No segundo ou no terceiro hit Aqui Estamos na segunda wave Então assim A gente vai jogando Pessoal Um jogo muito bacana E realmente A gente achei um jogo Muito viciante Muito interessante Beleza Então vai estar na descrição Para vocês baixarem Então vamos agora Pessoal para o primeiro lugar Em primeiro lugar Pessoal Selecionei aqui O jogo para vocês Evil Factory Vamos lá começar então Cara Esse jogo é um estilo Muito diferente Cara Cada fase A gente tem meio que Um inimigo Para poder estar matando Vamos lá então Eu parei aqui Na B4 Vamos lá Assalto muscular Mano Não sei o que vai acontecer Nessa fase Cada fase esquisita Nesse jogo Enfim Pelo visto aqui Esse daqui vai ser O meu adversário Vai ser o meu chefão Que vai ser bem complicado De estar ganhando Cara Eu acho que vai ser Muito difícil Olha o tamanho dele Cara Cruz credo Esse aqui é o botão Para poder estar movimentando Aqui o nosso personagem Eita Já está tendo treta Ele vai vir para cá Boa Vou botar umas bombas Aqui Porque eu não sei Como que eu vou conseguir Ganhar dele Cara Não sei qual vai ser O macete Beleza Ele vai vir para cá Botei algumas bombas Ali Beleza Explodiu E ele não perdeu Nada de vida Cara Então não sei O que a gente tem que fazer Deixa eu ver Galera A gente tem que descobrir Qual vai ser o macete Desse cara aqui Ah Ele acabou caindo Em cima de mim Acabei perdendo Enfim pessoal Esse é o estilo do jogo Cara Um jogo muito bacana Muito diferente Como vocês podem ver É um jogo muito bom E eu realmente gostei Muito Cara Muito E tem as armas Que você pode estar comprando Como por exemplo Aqui a minha arma primária É essa dinamite aqui Que ela causa bastante dano Porém Ela é um pouco difícil De acertar No nosso inimigo Oh louco Quase que eu perdi E tem arma também Secundária aqui Que é essa daqui Que eu uso Que é um lança chamas Você pode estar comprando Diversas outras armas também Ok Para poder estar usando Enfim Esse foi o vídeo Cara Se você gostou Deixe o seu like Que é super importante Se inscreva no canal Para acompanhar Todos os vídeos aqui Eu vou ficando por aqui A gente se vê galera No próximo vídeo Fui